Nem mesmo o brilho O brilho do luar, ofusca o brilho do meu fusca Baby eu te levo passear, até que o dia amanheça Seu jeito louco de dançar, mexe com a minha cabeça E o tempo não pode passar, contanto que não esqueça Eu sei que não há nada que não possa haver entre nós dois Sei que não vai mudar, sei que eu não vou deixar pra depois Eu vou te buscar, pra ver como na praia o sol toca o mar E eu vou te levar, pra ver como as estrelas vêm Nem mesmo o brilho do olhar, ofusca o brilho do meu fusca E assim que der, eu vou te buscar, antes que o dia anoiteça Seu jeito louco de dançar, mexe com a minha cabeça E o tempo não pode passar, contanto que não esqueça Que eu sei que não há nada que não possa haver entre nós dois Sei que não vai mudar, sei que eu não vou deixar pra depois Eu vou te buscar, pra ver como na praia o sol toca o mar E eu vou te levar, pra ver como as estrelas vêm E eu vou te buscar, pra ver como na praia o sol toca o mar E eu vou te levar, pra ver como as estrelas vêm E eu vou te buscar, pra ver como na praia o sol toca o mar E eu vou te levar, pra ver como as estrelas vêm E eu vou te levar, pra ver como as estrelas vêm E eu vou te levar, pra ver como as estrelas vêm Obrigado.